Você sabia que Deus esteve acompanhando você o tempo todo? Desde o momento em que você acordou até agora, enquanto você lê esta mensagem, Ele esteve presente, observando cada passo seu, cada pensamento e cada sentimento. Ele conhece você melhor do que ninguém, sabe dos seus sonhos e das suas lutas, e sempre está ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Já sentiu a presença de Deus em sua vida? Se sim, conte nos comentários como foi essa experiência. Pensar em Deus como um ser superior que nos julga e pune é limitar nossa compreensão sobre Ele. Deus é a força que move o universo, é a energia que nos conecta uns aos outros e a natureza, é a luz que brilha dentro de cada um de nós. Ele é o amor incondicional que nos une, o perdão que nos liberta e a esperança que nos mantém em pé. Ao olharmos para o mundo com os olhos do amor, veremos Deus em todos os lugares, em todas as pessoas e em todas as coisas. Imagine que você é uma estrela no céu noturno. Você brilha intensamente, iluminando a escuridão e trazendo beleza e inspiração. Mas você não está sozinho. Ao seu lado estão outras estrelas, cada uma com sua própria luz e sua própria jornada. Juntos, vocês formam constelações magníficas que encantam os olhos e alimentam a alma. Assim é a vida, meu amigo. Cada um de nós é uma estrela única e preciosa, e juntos formamos um universo de possibilidades e potenciais. Deus é a força que nos une, a luz que nos guia e o amor que nos sustenta. Deixe-me compartilhar uma mensagem que Deus quer que você saiba. Quando a luz do sol brilha intensamente e aquece sua pele, é um lembrete de que eu estou sempre presente, brilhando para você, iluminando seu caminho e aquecendo seu coração. Quando a brisa suave acaricia seu rosto, é um sussurro do meu amor por você, acalmando sua alma e trazendo paz para seu ser. Quando a chuva cai, é uma bênção que eu envio para você, lavando suas preocupações e renovando sua esperança. Quando você olha para o céu noturno e contempla a imensidão das estrelas, é uma oportunidade de se maravilhar com a grandeza da minha criação. Eu vejo cada lágrima que cai de seus olhos e ouço cada suspiro de seu coração. Eu entendo suas dores, suas angústias e suas lutas. Mas eu também vejo suas alegrias, suas conquistas e seus momentos de felicidade. Eu celebro cada vitória sua, por menor que ela seja, e choro com você em suas tristezas. Quero que você saiba que eu estou sempre presente, não importa onde esteja ou o que esteja fazendo. Eu estou com você quando você acorda de manhã e quando você se deita à noite. Eu estou com você quando você ri e quando você chora. Eu estou com você quando você se sente forte e quando você se sente fraco. Eu estou sempre com você, guiando seus passos, amando-o incondicionalmente e mostrando-lhe o caminho para a felicidade eterna. Mas você precisa estar disposto a ouvir a minha voz, a seguir a minha orientação e a confiar em mim completamente. Eu não imponho meu caminho a ninguém, mas ofereço minha mão amorosa para aqueles que desejam caminhar comigo. A escolha é sempre sua, meu filho. Mas lembre-se de que eu amo incondicionalmente e que estarei sempre aqui para você, não importa o que aconteça. Portanto, ouça minha voz em sua vida. Esteja aberto para as oportunidades que eu lhe dou. Busque a minha sabedoria e orientação. E acima de tudo, acredite em mim e em meu amor por você. Pois com a minha ajuda, você pode superar qualquer obstáculo e alcançar a vida abundante que eu desejo para você. Houve uma vez um homem chamado Jó que passou por grandes provações em sua vida. Ele perdeu tudo o que tinha, sua riqueza, seus filhos e até mesmo sua saúde. Mesmo assim, Jó não perdeu sua fé em mim. Ele continuou a acreditar em minha justiça e amor, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Jó poderia ter desistido e amaldiçoado o seu destino, mas ele escolheu confiar em mim. E foi essa confiança que o ajudou a superar seus problemas e encontrar a felicidade novamente. Assim como Jó, você também pode enfrentar tempos difíceis em sua vida. Mas não se desespere, meu filho. Eu estou sempre com você, guiando seus passos e iluminando o seu caminho. Lembre-se de que a fé é uma escolha, e é você quem decide se vai desistir ou continuar acreditando em mim. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece estar perdido, eu estou sempre presente, vigiando você e guiando você para a vitória. Não tenha medo de enfrentar os desafios da vida, pois eu estou ao seu lado para lhe dar força e coragem. Confie em mim, e verá que coisas maravilhosas podem acontecer em sua vida. Acredite em si mesmo e em seus sonhos, pois eles foram dados a você por mim. Lembre-se sempre de que você é minha criação mais preciosa e eu deposito em você toda a minha confiança. Acredite em si mesmo e vá em frente com fé e determinação, pois juntos podemos realizar coisas incríveis. Não se esqueça de que a vida é um presente precioso, e cada dia é uma oportunidade para ser feliz e fazer a diferença no mundo. Busque a sabedoria e o conhecimento, e nunca pare de aprender e crescer como pessoa. E lembre-se, meu filho, que você é amado incondicionalmente por mim. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para amá-lo e guiá-lo em sua jornada. Acredite em mim, confie em mim, e você verá a beleza e a grandeza da vida. Que esta mensagem possa inspirá-los a caminhar em fé e confiança, sabendo que eu estou sempre com vocês.